3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O triunfo do amor A mansidão, que é a obra do Espírito Santo na alma, pode conquistar mais corações do que a dureza Palavra interior Aqui é feita referência a um maravilhoso fruto do Espírito Santo em nossa alma Por meio do Espírito Santo, nosso Pai constrói seu reino em nosso coração É assim que ele se expressa na mensagem à Madre Eugênia O trabalho dessa terceira pessoa de minha divindade é feito sem agitação E muitas vezes o homem não o percebe Mas, para mim, é a maneira mais apropriada de permanecer Não apenas no tabernáculo, mas também na alma de todos os que estão em estado de graça De estabelecer meu trono ali e de habitar ali sempre Como um verdadeiro Pai que ama, protege e assiste seu filho O padre Lallemand, um mestre da vida espiritual, descreve-a da seguinte forma A presença do Espírito Santo em nossa alma faz com que o fogo da raiva diminua E a presença do Senhor, com a paz que ela traz, crie raízes profundas no coração Quando essa paz se estabelece cada vez mais na alma Por meio da prática das virtudes e da influência da graça Então, a mansidão é capaz de restringir os impulsos da ira Sem esforço adicional A alma permanece no mesmo estado de espírito E nunca perde o equilíbrio Desse modo, o Espírito Santo tomou posse de todas as paixões E mantém toda a tristeza desordenada longe da alma Ou, pelo menos, não permite que ela tome posse dela Até mesmo o espírito do mal evita uma alma assim E não ousa se aproximar dela A presença amorosa de nosso Pai Celestial Produz nossa transformação interior por meio dos dons do Espírito De modo que adotemos sua maneira suave e gentil de ser e agir Essa gentileza conquista almas para o reino de Deus mais facilmente Porque o coração dos homens pode descobrir mais rapidamente O amor nela Do que se a encontrarem com dureza A constituição da alma humana Se deleita com a gentileza Com a firmeza que lhe é própria Assim, ela pode conquistar mais corações Nos quais o triunfo do amor se torna uma realidade Amém Amém